Caros alunos, caras alunas, apresentamos agora, no âmbito do curso de economia brasileira, o sétimo vídeo sobre o plano real, baseado no texto de Cláudio Gontijo, o plano real, uma propedeutica crítica. Vamos falar de saída sobre as reformas neoliberais que foram implementadas durante o governo do FHC, o primeiro governo, o crescimento desequilibrado da economia brasileira, que vai ser, por causa disso, profundamente afetado pela crise asiática. Bem, em junho de 1995, o problema da crise mexicana, que eclodiu no dia 20 de dezembro de 1994, havia sido superado. Por quê? Porque os Estados Unidos haviam montado um mega pacote de ajuda, entre aspas, para o México. Não foi ajuda ao México, na verdade. Foi ajuda aos bancos americanos. Por quê? Os bancos americanos, por causa da crise mexicana, poderiam quebrar se o México entrasse em defor. Quer dizer, o México deixasse de pagar, tá certo? As suas dívidas para conhecer com os bancos norte-americanos. Então, para evitar esse problema, né? Os Estados Unidos, né? Montou um pacote de ajuda de 47, 48 bilhões de dólares. Já ajuda entre aspas, como nós falamos, né? Bem, e isso levou, né? Quer dizer, o que aconteceu? O México voltou a pagar a sua dívida, tá certo? É claro que o México vai implementar uma série de medidas de política que vão levar à recessão no México, à deterioração das condições de vida da população, né? O Estado mexicano vai ter que intervir, porque essa dívida não era do Estado, era do setor privado, principalmente. Mas tinha dívida do Estado também, né? Mas, de qualquer maneira, né? Quem vai implementar as medidas são o Estado. Quem implementou as medidas de suposto ajuste, na verdade, são medidas de desajuste, né? Eles sempre ajustam a economia para satisfazer os credores internacionais. Na verdade, do ponto de vista interno, é um completo desajuste, como ocorreu no Brasil na década de 1980, né? Então, o governo brasileiro, né? Quer dizer, aí ele tomou uma série de medidas que nós vimos no vídeo anterior, tá certo? Principalmente elevando a taxa de juros, mas contendo as importações, isso foi decisivo, inclusive aumentando as tarifas de importações de bens duráveis, principalmente os automóveis, para 70%. E aí você contou, é, conteve as importações, tá certo? As exportações voltam a subir um pouco, né? E aí o problema se resolve. Mas vai manter uma alta taxa de juros para atrair o capital internacional, para fechar o déficit na balança comercial, o déficit na balança de transações correntes. Bem, então, o governo, se a situação se acalmou, o governo vai cuidar das reformas estruturais. Já haviam começado, na verdade, haviam começado antes do lançamento do plano real, né? Ou antes da entrada de circulação do real. Bem, mas, uma das questões que surgiram, né? Foi a questão do sistema financeiro. Os desequilíbrios, os problemas do sistema financeiro, né? Essa é uma história mal contada. Como é a própria do plano real, né? Quer dizer, nós estamos apresentando isso aqui baseado no texto que eu escrevi, né? Para o curso de Economia Brasileira, porque não tem texto razoável sobre o plano real. Não tem. Então, nós escrevemos o texto que é a base desses vídeos, né? Ficou atrilhado um texto muito longo, né? Muito pesado, atrilhados os vídeos, né? Nós já estamos... Acho que o sétimo vídeo sobre o plano real, né? Por quê? Exatamente, né? Porque nós tivemos que fazer um texto grande, porque são tantos... Tantos erros, são tantos os problemas dos textos que falam sobre o plano real, que nós tivemos que explicar tudo, né? E aí ficou um texto grande, né? Bom, então, um dos mitos é que você teria, né? Estaria, teria tido uma crise sistêmica do setor financeiro, não fora pela implementação do chamado PROER, que é o que nós vamos ver aqui. Primeiro, qual que é a história mal contada sobre isso? A história mal contada é o seguinte, bem, a história mal contada não é os dados, os dados são fiéis aí, né? Quer dizer, mas o que que acontece? Antes do plano real, né? Antes do real, uma das principais fontes de recursos do sistema bancário, representando aí 35% do valor adicionado pelo setor, é claro que o valor... A contabilidade, né? Mede o valor adicionado do setor, né? Pela diferença, pelo chamado spread bancário, que a diferença é entre o custo de captação e o custo do empréstimo e a receita do empréstimo. Esse é o valor adicionado pelo setor. Isso não é valor adicionado, certo? Porque o setor bancário, o setor é improdutivo, ele não produz nada, ele apenas empresta dinheiro, né? E quem toma o dinheiro emprestado é que vai produzir, tá certo? Mas isso nós não vamos discutir aqui. O que interessa é que nessa diferença aí entre o valor do empréstimo e o valor do custo de captação do recurso, o valor do empréstimo não, taxa de juros de empréstimo e taxa de juros de captação, isso aqui é o spread bancário, né? Isso é o chamado valor adicionado do setor, né? Bom, e o float representava 35,5% dessa diferença, desse valor adicionado, em 1993. O que é float? Float é o dinheiro que está em trânsito no sistema bancário. Por exemplo, né? Eu pago uma conta de luz do... Bem, a CEMIG fornece em Minas Gerais, né? Ou seja, a eletricidade. Então, eu pago a conta, eu pago a conta no Banco Real, vamos dizer, no Banco, sei lá, no Banco... Banco Real, sei lá o quê, né? SBC, né? É... Ou no Unibanco, e o Unibanco vai depositar, vai mandar esse dinheiro para o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil vai pagar, né? A CEMIG vai depositar na conta da CEMIG, vai pagar, não vai depositar na conta da CEMIG. Ora, esse... O dinheiro aí fica em trânsito, né? Ora, esse dinheiro que fica em trânsito, né? Entre o recebimento pelo Banco e o depósito na conta devida, né? Esse é o float. E ele, né? O banco... O que é que falam com esse dinheiro? Muitas vezes, né? Quer dizer, o Banco retém o dinheiro, isso já está no contrato. Por exemplo, para CEMIG, não sei qual é o período que o dinheiro fica em trânsito, né? Mas os bancos, normalmente, quando vão depositar na sua conta, né? Eles levam um prazo. Por quê? Porque eles querem pegar esse dinheiro que eles fazem e aplicar na compra de títulos públicos, principalmente. Aplicação de curtíssimo prazo, né? 24 horas. Depende do período que o dinheiro fica parado no sistema bancário. Então, o float, em 1940 e 1993, representava 4,2% do PIB. E um terço, né? Mais de um terço, né? Do valor adicionado pelo setor. E ele vai cair para 0% do PIB e 0,6% do valor adicionado em 1995. Ou seja, zerou. Então, o sistema bancário perdeu uma renda importantíssima por causa do fim da inflação. Contudo, houve troca de receitas inflecionárias. Imagina o seguinte. Por que que é... Se você... Se a inflação no Brasil, em 1994, início de 1994, era em torno de 1% ao mês, ao dia, digamos assim, né? Então, se eu vou aplicar no mercado financeiro, no curtíssimo prazo, eu vou ganhar pelo menos 1% ao dia. Tá certo? Então, isso é um recurso enorme, né? O float. Que representava, portanto, 4,2% do PIB em 1993, né? Ora, só que o que aconteceu, né? Os bancos, quando perderam o float, o que que eles fizeram? Ficaram quietinhos? Não. Eles foram atrás. Eles passaram a emprestar dinheiro, certo? Mas, e também tinha outra fonte de dinheiro importante, que era os títulos públicos, né? O que está... É o que está dito aí, né? Houve troca de receita inflacionária pela receita de serviço, que quase duplicou sua participação relativa no valor adicionado nos anos posteriores do plano real. Isso é uma citação, infelizmente, eu não coloquei aqui a fonte, né? Tendo saltado de 10,5% em 1973 para 21%, em 95%. Quer dizer, o que que aconteceu, né? Eles... Quer dizer, em primeiro lugar, né? Eles perderam 35% do valor adicionado com float, mas já recuperaram em 1995, né? Pelo menos mais 10%. Então, eles ainda estão com a perda de 24%, mais ou menos 25%, certo? Além disso, aumentaram os ganhos com aplicação de títulos públicos, pronto. E aí, o que acontece? A rentabilidade do sistema bancário mantém-se alterada. Então, significa que o sistema bancário se ajustou. Com exceção, né? Do banco econômico. As dificuldades do banco econômico já vieram, aliás, não do banco econômico, do banco real, todo mundo que nós vamos tratar aqui, todos os bancos, já vinham antes do banco real, do plano real. Não foram causados pelo banco real. Então, essa história já começa mal contada. As crescentes dificuldades do banco econômico, que era o quarto no ranking nacional, né? Em 1995, vai levar a intervenção do Banco Central em 1º de agosto. Como é que você sabe que o Banco Econômico estava em problema? Porque ele estava, digamos assim, tomando dinheiro emprestado, né? Através de... No... No... Como é que chama? No... No redesconto do Banco Central. Está certo? Mas eu esqueci de falar uma coisa. Quer dizer, além de tomar dinheiro no... No redesconto do Banco Central, né? O Banco Econômico também estava comprando cada vez mais, né? Desculpa. Estava... Desculpa. O Banco Econômico estava sendo, na verdade, financiado em grande parte pela Caixa Econômica Federal. que estava comprando CDI, SELIC. O que é um CDI? É Certificado de Depósito Interbancar. Vinculado à taxa SELIC, né? Emitidos pelo... Pelo... Banco Econômico. Então, na verdade, né? O que é que você tem? Você tinha uma... Quer dizer, quando o Banco Central viu isso, né? Ele chegou a um ponto que ele vai intervir, né? No Banco Econômico. E isso aconteceu no dia 1º de agosto. E ele, nesse mesmo dia, né? Criou o seguro de depósitos. Que não tinha no Brasil. Isso era uma coisa inacreditável, né? De até 20 mil nos bancos. Quer dizer, se um banco quebrasse, isso é para evitar corridas bancárias, né? Você sabe que o seu dinheiro você vai... Não vai perder. A não ser que você tenha na época. Mais do que 20 mil em depósitos do banco. Tá certo? Não sei quanto que seria 20 mil hoje. 200 mil, não sei. Não sei qual. Tinha que fazer o cálculo aí. Mas é uma soma expressiva, né? 95%, sei lá, 99% dos depositantes não tinham esse dinheiro na conta dos bancos. Correto? Então, e o segundo? Então, isso aí já teria, né? Acendido a luz amarela. Alguma coisa está acontecendo. Porque o quarto banco no ranking das instituições financeiras do Brasil quebrou. Mas quebrou não. Já estava quebrado, né? Sofreu intervenção do Banco Central. E no... E em setembro, né? Você também identificou problemas no Banco Nacional. Que, aliás, vinha perdendo depósitos, né? E essa sangria de recurso se acelerou depois da intervenção no Banco Econômico. O Banco Nacional era o sétimo no ranking, tá certo? E acaba que, em 18 de novembro, né? O Banco Central vai intervir no Banco Nacional, né? Através do chamado Regime de Administração Especial Temporádico. Raete, né? Quer dizer, foi o segundo banco, né? Afetado, né? No ano. Um período de menos de seis meses. Então, isso também causou... Teve um impacto, né? Foi noticiado, claro, né? Foi uma notícia importante, né? Surgiu nos jornais, né? Bem. Observe-se que, mesmo antes, né? Da intervenção no Banco Nacional, o que que acontece, né? O que que aconteceu, né? Ou seja, no dia 3 de novembro, né? O governo vai lançar o programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento do sistema financeiro nacional, o PROER. E a justificativa foi essa. Qual que foi? Foi evitar uma crise. Uma crise sistêmica, uma crise do sistema bancário. Foi instituído, então, em 3 de novembro, né? E... Através do instrumento legal correspondente, né? O Banco Central ficou autorizado a utilizar recursos das suas reservas, etc. Do seu compulsório. Para que instituições financeiras em dificuldade pudessem ser adquiridas ou incorporadas. Quer dizer, aí, o destino do compulsório já deixou de ser o destino tradicional, né? Que é dar recursos para o Banco Central intervir no sistema e salvar os bancos. Quer dizer, aqui você está fazendo um programa baseado nisso, né? E não evitar emitir dinheiro para salvar banco de dificuldade. Agora, você vai ter... Se acontecer uma... Você vai alocar seus recursos no PROER e se outro banco quebrar, você vai ter que emitir papel moeda. Olha o que você está fazendo, né? Bem, então... Os ativos dos bancos... Como é que era o processo? O que era o PROER? Você pegava o banco que estava em problemas, né? E se separava... Isso foi muito similar ao processo de privatização. Você fez a mesma coisa. No processo de privatização das empresas, você pegava a empresa, né? Viu o que não servia dos seus ativos, né? E aí, o governo saneava a empresa. Então, assumia esse ativo e deixava a empresa limpinha para ser privatizada, né? Então, os ativos dos bancos eram separados. O Good Bank, o Banco Bom, né? Agrupando os pedaços bons e o Bad Bank, né? Que incluía os pedaços podres, que eram os pedaços podres do banco, né? Quer dizer, por exemplo, títulos que você... Porque a empresa tinha quebrado, você não tinha a possibilidade de receber esse recurso, né? Então, isso aí estava no ativo do banco, né? Mas, na verdade, eram perdas. Então, essas perdas vão ser sumidas para o PROER. Cada comprador escolhia os pedaços bons, mas estava obrigado a absorver, né? Absorver todos os depósitos bancários, ficando os pedaços podres em mãos do PROER. Quer dizer, os depósitos, não. Depósitos, não. Claro, né? Como no processo de privatização, os prejuízos para o setor público parecem ter sido significativos. Ah, não teve prejuízo no processo de privatização, depende. Bem, os ativos do Bad Bank, isso aí depois nós vamos ver um pouco. Nós já vimos lá atrás, né? Assumidos pelo fundo, né? Eram maiores, né? Quer dizer, os ativos do Bad Bank, assumidos pelo fundo, eram maiores que os títulos públicos federais retidos como garantia. Quer dizer, isso foi uma coisa... Quer dizer, para reduzir os prejuízos, né? O que houve, né? Se o banco tivesse aplicado recursos em ativos, em títulos públicos federais, né? Olha, isso estava no ativo. Isso, o PROER ficou com isso. Como garantia, porque ele ia emprestar dinheiro para o banco. Para qual banco? Para o banco iria... Quer dizer, ele ia para... Sanear o banco, tá certo? Então, esses títulos públicos federais ficaram como colateral. Só que, né? As moedas podres, digamos, assumidas pelo banco, pelo banco central, é maior do que os títulos federais em mão dos bancos, né? Então, depende, né? Porque uma moeda podre não significa que ela vale zero. Ela pode valer 50% do seu valor de fato, 40%, 30%, 60%, depende. Bom, até dezembro de 1996, né? O que acontece, né? O PROERTE é... Mas por que a gente fala que deu prejuízo? Porque o ativo, né, desses... O patrimônio líquido dessas instituições era negativo. Então, isso significa que você não recupera, né? Vai ter perdas. Até dezembro de 1993, o PROERTE tinha alocado 21 bilhões, né? Bilhões. Bilhões. E recuperado 1,2 bilhão, quer dizer, 5%, né? Um pouco mais de 5%. Com 13,2 bilhões em garantias. Bom, então tá bom, né? 13, 14, mas estão faltando 7. É o que tá escrito aqui, observe. Que é o que... É o rumo do nacional. Só o rumo do nacional. Tinha o outro, o banco econômico, né? Segundo o relatório da CPI, o ISP foi feito um relatório, um CPI, e foi muito engraçado. Eu acho que foi o Temer que foi o relator dessa CPI, não sei, não me recordo exatamente, né? Mas foi muito engraçado, porque a CPI, né? Que foi montada pra examinar isso, né? Ela, na verdade, vai entrevistar o Gustavo Franco, vai entrevistar o pessoal que foi. É claro, né? Aí eles vão defender. E aí a CPI vai... Que são muitas pessoas que não entendem do assunto, na verdade, né? Vai concordar com eles, né? Eles falam que era importante, que não tinha outro jeito, etc. E aí a CPI, né? Só que a CPI vai fornecer alguns dados, né? Quer dizer, em 25 de... Isso aí, né? Quer dizer, qual... Deixa eu ver aqui. Qual que era o mês? Aqui tá faltando o mês da CPI. Tá certo? É, aí está faltando, mas é 25 de novembro, certo? Ou seja, no final do ano de 1900. Então, isso aqui tem que colocar aqui, ó. 25 de novembro de 1997. Tá certo? O Proer havia alocado 37,8 bilhões de reais, certo? Com os bancos, né? E aqui tem... E aqui tem... Desculpa. Com os bancos. Em outubro de 1908, dados do BC, Banco Central, indicavam que dois dos sete bancos privados que receberam recursos deviam ainda 28 bilhões. Ou seja, entre 1995, né? Ou seja, entre 1995, né? Quer dizer, a pergunta é o seguinte. Eles vão receber... Ainda hoje tem... Eles estão devendo, né? Não ser pago? Claro que não. Por quê? Porque você tem... Como é que você vai sanear uma instituição com patrimônio líquido negativo? Era o caso. Você tem que assumir essas perdas, né? Entre 1995 e 2000, o Sistema Financeiro Nacional recebeu recursos próximos a 2,5% do PIB. Segundo a OCDE, né? Teria sido, né? 2,7% do PIB. 3,5% do PIB durante 3 anos. Parece existir evidência forte que o sistema bancário brasileiro tivesse a perda de que o sistema bancário brasileiro não estivesse... Aqui está errado. Não estivesse à beira da crise sistêmica. Como salienta Fabrício Augusto de Oliveira, né? No seu livro sobre o plano real, sobre a economia brasileira, né? Incluindo o plano real, né? Ele salienta que das 181 instituições que sofreram intervenção do Banco Central, apenas 7 desfrutaram de recursos do PROER. Bem cá. Então, a rigor, o PROER foi feito para salvar 7 bancos. Quer dizer, um dos bancos aí foram bem depois, de 1995, né? Sendo que três deles, Banco Nacional, Econômico e Bamerim, dos Bamerim, foi, eu acho, bem depois, né? Quer dizer, você está falando... Você está socorrendo as instituições, né? A partir de uma perspectiva de crise sistêmica. Ou seja, é 1997, que foi a intervenção no Balmerinos. Ora, então quer dizer que a crise sistêmica, ela teria acontecido de 1995 a 1997? Tem algo errado nisso. Correto? Então, esses bancos absorveram mais de 90% do total. O mais importante é que não se ter constatado evidências... Não se ter constatado evidências de que estivesse ocorrendo fugas de depósitos das instituições privadas nacionais para os bancos oficiais ou estrangeiros. Não estando, portanto, configurado, existente uma crise sistêmica a caminho. Ou seja, de onde é que vem essa ideia de crise sistêmica? Houve, por exemplo, né? Eu me recordo muito bem, né? Os problemas do Nacional, depois da queda, da intervenção... No primeiro banco, que foi no Banco Econômico, o Banco Nacional começou a perder depósitos. O Alisson está tirando depósitos de um lugar e botando outro. Vai botar o dinheiro debaixo do colchão. Ninguém faz isso. Bem, e você criou o mecanismo de defesa contra o contágio, que foi o seguro dos depósitos, até 20 mil reais, que era uma soma expressiva na época. Então, o que acontece? De onde que, se tivesse havido, se tivesse na iminência de uma crise sistêmica, teria uma fuga do dinheiro dos bancos privados para os bancos estatais? Porque aí não tem problema, ele não vai quebrar, porque o Estado carante, né? Aliás, esse é um dos fatores importantes para ter banco, para não privatizar o Banco do Brasil, né? Então, é essa, quer dizer, de onde é que se tirou essa ideia? Tem alguma história mal contada. E a história mal contada é a seguinte. Existe indício que as reais finalidades do PROER era o quê? Promover a reestruturação do sistema financeiro nacional, ampliando o nível de concentração. Delfi Neto fez isso durante o final da década de 1960 e início da década de 1970, né? A concentração dos bancos, né? Dizendo que os bancos maiores eram mais eficientes. Bom, mas o custo de empréstimo, de tomada de empréstimo, não foi afetado por causa disso. Então, tem alguma coisa errada nessa história. Incentivar a entrada de capital estrangeiro no setor proibida pela Constituição, em 1998. Foi isso. Aí está a maldade do negócio, né? Ao todo, oito instituições estrangeiras compraram onze bancos nacionais com aquisição do Bandeirinos pelo HSBC, né? Hong Kong and Shagai Banking Corporation, do Banco Real. Falei Banco Real atrás, né? O Banco Real já foi absorvido há muito tempo, né? Pela, pelo ABN Enro, do Nordeste, Noroeste, do Banco Central Geral do Comércio, pelo Santander, do Excel, pelo Bilbao e Viscaia, do Garantia, pelo ACS First Boston e do Bandeirantes, pelo Português, Caixa Geral de Depósitos. E essa foi a finalidade, gente. A gente abriu o sistema bancário. O resto é história pra boa e dormir, ué. Como consequência, a participação do capital estrangeiro no setor bancário brasileiro, financeiro brasileiro, passou de 9% em 1996 para 18% em 1999. Consequência, queda da parcela da disponibilidade de crédito oferecido pelos bancos estrangeiros. De 41% para 1900. Como é que é isso? Caiu de 41% para 33%. Quer dizer, aumentou a participação, dobrou a participação dos, quase dobrou a participação dos, do capital estrangeiro no setor financeiro nacional. Mas a parcela do crédito oferecido por esses bancos caiu de 41% para 33%. Eu, hein? Claro. Porque esses bancos, o que que fizeram? Em vez de prestar dinheiro, que a gente teria que esperar, compraram, passaram a comprar títulos públicos, que é muito mais barato. Você não gasta nada, né? Você precisa de uma mesa de over para fazer isso. Só. Em vez de ter toda a estrutura de cadastro, não sei o que, exame das contas, nada. Você não precisa ter nada. Você tem uma mesa de over. Foi isso que os bancos fizeram. Beleza. Belo serviço. E aumentou, vai aumentar as remessas de lucros para o exterior. Uma sangria permanente, né? Essa ideia de que capital internacional é bom para o país, quem disse? Você tem entrado. Quando chega o dinheiro, é ótimo para ter o balanço de pagamento. Mas quando todo ano você cria uma sangria, né? Que é o pagamento, a remessa de lucros. Tá certo? Bem, reformas neoliberais, né? Primeiro, a lei Kamata, né? De, a lei complementar, número 2 de 27 de 3 de 1993. Qual que era o objetivo? Tá certo? Era de limitar os gastos com o pessoal dos estados e municípios. A 60% da receita corrente líquida. Isso tem sido uma... Quer dizer, você pode gastar dinheiro com o pessoal ou não. O setor público, essencialmente, né? É um setor de prestação de serviços para a população. Mas você limita os gastos com o pessoal. Por quê? Porque você quer que esse setor gere o superávit primário. Essa é a finalidade. Que vai servir aos banqueiros. Então, essa é a finalidade, né? E aí, ou também, bom, pode o setor... Pode gastar com investimentos. Gasto com investimento, pode gasto com o pessoal, não. Isso é uma... Isso, na verdade, uma amoldação, adequação da estrutura do setor público à lógica do capital financeiro, dos bancos. Em 1995, 26 de dezembro, você tem a reforma do Imposto de Renda em Pessoa Jurídica, que foi uma reforma que não aumentou a carga tributária, nem existe uma certa ambiguidade nessa lei. Por quê? E que vai alterar a legislação do Imposto de Renda dessas pessoas, bem como da contribuição sob o lucro líquido. E na Lei nº 9.430, né? Do dia seguinte, tá certo? Que dispôs sob a legislação tributária federal. O Imposto de Renda da pessoa física foi reduzido de 25 para... Então, você está reduzindo a arrecadação federal, né? Mas você instituiu em compensação adicional de 10% para parcela superior a 240 mil. Então, a gente não sabe, né? Revocou-se a correção monetária das demonstrações financeiras, foi importante, porque aí você aumenta a carga tributária. Se aumentar a inflação, você vai tributar, né? É um... É um... Digamos assim, uma forma de tributo ao funcionário, ok? Revogou-se a correção monetária das demonstrações financeiras, é isso que nós falamos. Autorizou-se a dedução para efeito apuração do lucro real dos juros pagos sobre capital próprio. Você reduziu a tributação, correto? Proibiu-se uma série de deduções para efeito apuração do cálculo do lucro real e da base do cálculo da contribuição sobre o lucro líquido, ok? Então, né? Aí você está aumentando a carga tributária, cuja líquida foi fixa em 8% e tornou-se obrigatório o pagamento de imposto de renda e do confins pelas sociedades profissionais, profissões regulamentadas. Isso aí ficou uma coisa estranha. Isso é um órgão... Na verdade, é um órgão público, não é? É um órgão público especial, mas é. Eu fui presidente do Conselho de Economia de Minas Gerais durante dois anos. Então, eu sei que... Uai, como assim? E você tem que pagar imposto de renda e confins? O imposto do setor público pagando imposto do próprio setor público. Realmente é uma coisa extraordinária, né? Reforma... Mas qual que é a lógica? Porque você vai ter... Para pagar isso, você vai ter que aumentar a contribuição dos membros, né? Então, você está aumentando a arrecadação tributária. Mas, de qualquer maneira, essa reforma do imposto de renda pessoal jurídica, né? É o resultado fiscais dela. Eu preciso ler mais sobre isso, né? Mas, o que eu já li, não mostram nem que foi positivo, nem que foi negativo para os cofres públicos, né? Reformas liberais, né? Quando vamos continuar falando. O aproveitamento, aprofundamento da abertura comercial, nós já falamos sobre isso antes, não é necessário falar mais, né? E a privatização da cidade, que incluía a Companhia Vale do Rio Doce. Aliás, é preciso dizer o seguinte, né? O Fernando Henrique Cardoso, quando era candidato, ele fez uma turna, ele saiu do país para querer o apoio dos bancos internacionais, de capital financeiro internacional. E o preço que ele pagou, o pessoal falou assim, nós apoiamos desde que você privatize a Companhia Vale do Rio Doce. Não sei se essa história é verdadeira, mas ela saiu na imprensa e eu me recordo muito bem dela, né? A Eletropaul e as empresas de telecomunicações. Durante o governo da FHC, arrecadou-se 78,6 bilhões de dólares, né? Referentes ao setor elétrico. E 29 bilhões foram o setor de comunicações, né? 22 bilhões. É muito interessante olhar essas privatizações. Eu olhei na época, né? Eu lembro que o setor de comunicações, aqui está falando 29 bilhões, mas o dado que eu tinha na época era de 40 bilhões de reais. Aí está em dólar, não sei qual que é o dólar usado aí, mas o dólar era menor do que 1. Então, vamos dizer, vamos falar de 30 bilhões. Ora, tem uma das companhias que foi privatizada, né? Que ela tinha em caixa 6 bi. 6 bi em caixa. Então, vamos supor que essas, uma delas, né? Que essas companheiras de telecomunicações foram privatizadas por 30 bilhões, né? Mas elas tinham 10 bilhões em caixa. Então, já a receita líquida já caiu para 20. Foi o caso da Companhia Vale do Rio Doce também. Tinham, acho que, mais 2 bilhões de, eu não recordo exatamente, de dinheiro em caixa. E é interessante, né? Que aí não houve ganho da dívida pública. Quem vai financiar isso, a compra, vai ser o Banho-NDES. Então, vai ser uma troca de ativos pelo próprio setor público. E as empresas privatizadas vão pagar a sua compra, pelos próprios lucros gerados pelo setor. Ou seja, custo zero. Custo zero, né? Custo zero. Eu falava à época, né? Que o pessoal do Diário do Comércio, né? E meus amigos, que eu ia mandar uma carta do BNDES. Dizendo que eu assumia qualquer dessas empresas. Claro, né? Ah, mas você não tem dinheiro nenhum. Claro, não tem dinheiro nenhum. Mas não precisa do Banho-NDES. Me financia. E eu pago a empresa com o próprio lucro gerado pela empresa. Negócio ou seja. E outra coisa, né? Eu me recordo que eu acho, no caso das telecomunicações, para mim, o valor delas foi 40 bilhões. Aqui está colocando 29,8 bilhões. Então, sujeito aí, que foi onde eu tirei esse dado, deve ter razão, né? Mas vou usar, na época, as 40 bis, na verdade, depois, elas obtiveram crédito tributário da ordem de 20, 18 bis, quase metade. Crédito tributário, ou seja, saiu, a arrecadação foi próxima de zero. A efetiva foi próxima de zero, né? Estou falando das... Não examinei o que aconteceu com o setor elétrico, mas imagina se é a mesma coisa, né? Se é 95 moeda corrente. É, mas 95 moeda corrente, mas depois você tira metade, quase metade de crédito tributário. E depois você... E você, na verdade, está financiando a compra pelo BNES. Você vai perder as receitas, porque isso é uma das coisas mais importantes, né? Por exemplo, no setor... Isso aconteceu no setor de telecomunicações. Eu não sei que eu ajo com a Telegi, né? Telegi, que era do Rio de Janeiro. Porque, por exemplo, a Telemiga era altamente lucrativa. Você tem uma receita... O Estado vai perder a receita. Isso é uma das coisas muito importantes. Receitas de dividendos. E uma das coisas também é que essa privatização no Brasil foi feita com taxas de desconto de 18%, 20% ao ano. Então, o valor delas real era muito maior. Seria muito maior se a avaliação foi feita de forma honesta, correta. Não foi. Quer dizer, não tem nenhum... O processo não teve nenhum, assim... A pessoa que viesse de fora, disse, não. Você contratou empresas... Empresas idôneas, né? Por licitação, sei lá, não lembro, na época. Para fazer a avaliação das empresas. Pois é, mas elas usaram como taxas de desconto a Selic, taxas elevadas, né? Que não correspondiam à taxa social de desconto. Nós já falamos isso. Que devia ser de 8%, 7%. Como é, por exemplo, eu examinei. Eu peguei a Companhia Vale do Rio Doce e examinei a taxa de retorno dela durante todo o período de Constituição até a venda. A privatização deu 8%. Olha, 8% durante décadas é uma taxa excepcional. Inclusive, você encontra, se você tem o período inicial, de 6 a 8 anos, em que ela, na verdade, não deu lucro. Durante os 10 anos iniciais, a Companhia Vale do Rio Doce, não deu. Ela estava com o parceiro criado pelos investimentos. Então, essa é uma das taxas mais levadas do mundo em um período tão alto. Depois você diz que é ineficiente porque é estatal. Tenha paciência, certo. Tenha paciência. Essa é uma das histórias mais mal contadas. Não é à toa que tem um livro que se chama Privataria Tucana. Privataria Tucana. O que relata o que aconteceu nesse período. Mas, então, esse processo, e mais do que isso, como nós vamos falar aqui, né? Quer dizer, aqui já disse, né? Embora grande parte desse recurso for obtido junto ao BNDES, e outros vieram da própria Caixa das Empresas Privadas. Da própria Caixa, não. Do próprio Caixa. É caca. Caixa das Empresas Privadas, privatizadas, tá certo? É o que nós falamos, né? E sem falar que as empresas compradoras obtiveram expressivos créditos fiscais, já falei, né? O capital estrangeiro participou com 53% total. Ou seja, e você, inclusive, vendeu empresas estatais brasileiras para empresas estatais estrangeiras, com o caso da telefônica, espanhola. Ou seja, você fala que é ineficiente, empresa estatal, e você troca empresas. Quer dizer, empresa estatal brasileira é ineficiente, mas estrangeira é eficiente, é isso? É isso? Hã? Não é isso? Realmente, foi um crime contra a economia brasileira. É, mas todo mundo é pouco. Claro, todo mundo. A opinião pública é controlada pelos empresários, velho. Quem ganha dinheiro, velho. Até a Hebe Carmargo, salvo engano, se eu me recordo, foi falar a favor da privatização. Depois, nós sabemos que ela tinha recebido recursos para falar sobre isso. Bom, só que os expressivos recursos levantados pela privatização nada contribuíram para reduzir a dívida pública. Vamos falar um pouco mais de privatização. O Japão fez uma privatização no início do século XX, porque ele usou as empresas estatais para se industrializar, como nós fizemos. E depois vendeu, vendeu também a preço barato. Mas ela vendeu para o capital nacional, para a constituição dos grandes grupos financeiros, industriais japoneses, o Zai Batson. E nós, 53% foi para a mão do capital internacional. Nós favorecemos os Zai Batson, digamos assim, do resto do mundo, não a formação dos nossos. Me recordo que o Luciano Coutinho, que foi presidente do VNES durante muitos anos, tentou formar esses grupos nacionais. Aliás, um, olha o resultado da Lava Jato, sobre capital nacional, foi um desastroso. Bem, isso é outro assunto, mas é bom falar aqui. Os expressivos recursos levantados pela privatização nada contribuíram. Por quê? Exatamente, porque você não pode privatizar para reduzir a dívida pública e jogar a taxa de juros para cima. Porque aí não adianta você estar enxugando o gelo. Foi o que se fez durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, quem disse que o objetivo da privatização das empresas estatais era reduzir a dívida pública? Não era, não foi. Eu já li vários artigos dizendo que mostram até o gráfico da dívida pública. Se não... Ela... Por causa das estatais, se não fosse a privatização, ela teria crescido mais ainda. Pois é, mas é o caso de enxugar gelo. Se você enxuga gelo, ele fica... Você passa o pano e ele está seco. Passa aí um segundo. Depois, aí você tem que passar. É o que foi feito com a privatização das... E isso, o resultado está aqui, olha. Porcentagem do PIB. Observe que há um nível das... Das... Quer dizer, olha o nível. Olha o nível. Deve dar mais de 3% do PIB, em média, né? No período, está certo? De 1995 a 1998. Esse vermelho aí é o resultado. São os juros, né? Juros reais. Com esse nível de juros, de taxa de juros, né? A taxa de juros, gente, nunca pode ser maior do que a taxa de crescimento econômico do país. Senão, a relação de dívida sobre o PIB aumenta. E não pode ser também maior do que a taxa de lucro das empresas. Por quê? Porque é daí que vem a fonte de recursos tributários. E é o que o senhor Fernando Henrique Caduí, sua brilhante equipe de economistas, fez durante todo esse período. Observe aí, né? E aí foi um desastre. O governo FHC, o F1 e o F2, né? O Fernando Henrique Caduço, o governo 1 e depois a continuação. Foi um desastre em termos de... Para as finanças públicas, né? E é engraçado, né? O pessoal que queria acabar com o déficit público, criou um déficit público enorme. Pegou a situação de superávit, transformou em... Olha, observa os déficits operacionais aqui, olha. Já estão chegando, né? No final, né? Dezembro de 98, né? E estão próximos de 6%. Meu Deus, meu Deus. Por causa dos juros. Finalmente por causa dos juros, né? Ah, mas não teve superávit. Claro, não teve superávit, mas teve pouco, né? Os déficits eram pequenininhos, né? Você pega um déficit pequenininho e soma uma conta de juros de nove e dá um déficit gigantesco. É isso que aconteceu. Bom. Só que o que houve, né? Você teve, durante o período, né? O restabelecimento das condições internacionais favoráveis. Nós já falamos isso, né? Isso, na verdade, vai levar a um abrandamento à política monetária. Mas não o suficiente. As taxas de juros vão continuar na estratosfera. Para quê? Para atrair capital internacional, para fechar o balanço. O pagamento é devido ao déficit em conta corrente, que grande parte resultando do déficit na balança comercial causado pela política de abertura comercial. Meu Deus. Bom, e aí vai haver, né? Uma... Uma... Apesar de tudo, houve um abrandamento à política monetária, uma maior expansão dos meios de pagamento. Portanto, né? Uma redução da taxa selic e a queda da taxa de juros do mercado. Que continuou... Continuou acima de 30% ao ano. Como é que você vai ter? Economia expandindo com a taxa real de 30% ao ano. Tenha paciência, né? E isso vai resultar em o quê? Em lento crescimento econômico. Não tinha outra maneira, ué. Fora isso, né? Bom, deixa eu comentar. Aqui tem as meios... A taxa de juros vai cair, mas ela vai continuar muito elevada, né? Que é esse rosa aqui. E os meios de pagamento vão subir, né? Principalmente, né? A partir de 1997, né? Que ia ser considerada, né? O ano da... O ano... O ministro Candir tinha falado, né? Candir não. Não lembro o nome. Candir foi muito depois, né? Mas... Tinha dito que em 1997 ia ser um ano de... Não lembro mais quem, né? Bom, de fato é o seguinte. O PIB cresceu 4,2% em 1968. Ah, cresceu muito, claro, porque ele pegou, né? Quer dizer, as medidas de ajustamento duras vão ser instituídas em março. Então, ela já cresceu em janeiro e fevereiro. E a economia vai desacelerar, mas ela estava no risco dos últimos semestres, no último trimestre de 1995. Ela estava crescendo, em termos anualizados, a mais de 7% ao ano. Então, quer dizer, ela iria, vamos dizer assim, ela iria querer ser 7%, mais de 7% em 1995. Por causa da troletada que tomou a política econômica, que deu pela política econômica, né? Ela cai para 4%. Ainda foi expressivo, né? Mas o resultado negativo foi em 1996. Quer dizer, como nós vemos aí, a política monetária realmente foi expansionista. num certo sentido, em 1997, né? Mas o que vai acontecer? Vai estourar a crise dos... dos... a crise asiática. E isso, só que isso... nós vamos deixar para o próximo vídeo. Porque nosso vídeo já está extensivo demais. Então, agradecemos a atenção de todos e esperamos contar com todos na nova, na continuação dessa longa novela sobre o plano real. e até agora. Tchau. 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 Obrigado.